No dia de hoje, exatamente às 17 horas, o Ministro dos Transportes, em audiência, atenderá a um grupo de parlamentares, entre os quais me incluo, e a audiência foi viabilizada em função exatamente de uma solicitação minha. Vários deputados federais estarão presentes, deputados federais de Santa Catarina, também o senador Luiz Henrique, também o senador Cacildo Maldaner, prefeitos, dirigentes de entidades de classe, deputados estaduais, enfim, uma comitiva muito expressiva estará na audiência para ouvir do Ministro dos Transportes a informação que ele nos prometeu há cerca de 45 dias atrás, quando, em audiência, apresentamos um pleito no sentido de que o Ministério lance o edital de licitação para a duplicação da rodovia BR-282, perdão, 280, no trecho que compreende as cidades de Jaraguá do Sul até a cidade portuária de São Francisco do Sul. Nós precisamos registrar, senhor presidente, e já fizemos vários pronunciamentos nesta tribuna sobre esse tema, que aquela obra de duplicação é fundamental e absolutamente improrrogável, já que ela atende a uma região de alta expressão industrial, ela contribui para o escoamento da produção na direção do porto de São Francisco do Sul, que é um porto de grande movimentação em nosso Estado, principalmente de movimentação de produtos produtos da agricultura, produtos que são exportados em sua forma natural, ou seja, em granel, e nós sabemos que aquela rodovia está com sua capacidade exaurida há muitos anos. No período do veraneio, muitos veranistas se deslocam para as praias da ilha de São Francisco do Sul, que é uma ilha muito bela, uma ilha de praias maravilhosas, e aí o tráfego fica ainda mais intenso. Chegamos a 25 mil veículos por dia numa rodovia que foi projetada para ter 8 mil veículos dia no máximo. E isso, obviamente, preocupa porque as viagens se tornam muito demoradas, a segurança fica comprometida, os pedestres não se arriscam a cruzar a rodovia, principalmente na área que ela corta, áreas urbricas.